A Flor de Lis, eu acho que, eu não tenho dúvida que ela tem um pezinho na psicopatia. Mulher, mãe de 50, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Porque uma pessoa com 50 filhos vai estar numa instituição, você não bota dentro de uma casa. Achei que suspeito. Você está cansado de se sentir preso em um trabalho sem perspectivas e deseja alcançar sucesso financeiro sem precisar sair de casa? Então, você precisa conhecer essa oportunidade única de investir em um dos melhores cursos de tecnologia do mercado. Com esse curso, você poderá ganhar entre 8 e 100 mil reais por mês, trabalhando em uma das profissões que mais crescem no Brasil. Não perca mais tempo e aproveite essa chance incrível clicando no primeiro link da descrição. O pessoal perguntou da Flor de Lis? Alguém comentou aqui também já. Saiu o julgamento, semana passada. Não, sim, mas não teve um filme ou uma série agora. Teve uma série que eu acho que o Bial que fez. É? Acho que foi. E aí? Acho que foi. Qual é o caso da Flor de Lis? Olha, vamos lá. A Flor de Lis, eu acho que... Eu não tenho dúvida que ela tem um pezinho na psicopatia. Primeiro, eu me lembro... Olha, eu nem sabia que Flor de Lis era Flor de Lis. Uma vez eu estava vendo um programa de televisão bastante conhecido, num sábado. E aí estava uma exaltação dessa mulher. Eu falei, gente, quem é essa mulher? E parei, mulher, mãe de 50. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque uma pessoa com 50 filhos vai estar numa instituição. Você não bota dentro de uma casa. Porque a pessoa não tem condições. Porque numa instituição você tem 10 funcionários. Como é que você bota isso tudo dentro de casa? Achei suspeito, mas botei ali. Eu falei, todo mundo exaltando. Eu falei, não sei, eu vou esperar um pouquinho. Aí depois você vai ver que ela conhece o Anderson. O marido que ela matou. O garoto tem 15 anos. É um dos adotados. Que começou a namorar uma das filhas. Nossa. Dela. Com 15 anos. E aí, depois ele vai, larga a filha e fica com a mãe. E ela ficou com o garoto quando tinha 15 anos. Gente, me desculpa. Que doideira. Claro. Tá? Aí a pessoa, não, mas ele tinha... Ok. Aí, depois você vai pegando, que não era todos os 50 que estavam ali. Porque quando vinha a televisão, aí pegava, alugava umas crianças de rua. Entendeu? Para ver se fazia a cena, a fotografia. E aí tinha... A casa era separada em categorias. Tinha a categoria 1, 2 e 3. Quem tinha acesso à comida. Quem tinha acesso... Porque o nível 1, por exemplo, que eram os adotados, entre aspas. Porque tem uma opção que não foi adotado. Foi sequestrado. Não tinha... Só tinha direito a pão e água. Aí, no segundo nível, já tinha direito a alguma coisinha. Aí, para passar para o terceiro nível, tinha um ritual. Se fosse menino, tinha que transar com ela. Meu Deus. Então, assim, aí você vai vendo, é tão dantesco. E essa mulher abriu quantas igrejas, gente? Nove. Assim, numa velocidade absurda. E esse homem, que foi um dos iniciados dela, eles falavam isso, da iniciação. Se torna marido dela. E aí você vai vendo uma série de coisas que, assim, não estou querendo desacreditar. Mas a gente está aqui para ser a gente, sabe? Não precisa ser super-herói. Nem Jesus queria. A pessoa seguia Jesus e não ficava contando. Ah, estão me seguindo aqui. Aí tem uns 12, né? Aqueles 12 estavam lá. Mas, assim, 50, se falasse assim. Tinha uns 50 que comiam na mesma mesa. Você já se espanta. Então, assim, a flor de Liz, ela é muito maquiavélica. Eu não sei o Anderson, mas também não acho que seja santo. Não estou aqui defendendo, não se mata e ponto. Mas ali tudo é uma disputa de poder. Onde tem poder, onde o poder é a droga, maior droga. Porque ali não era mais dinheiro. Porque cada igreja faturava 6 milhões por mês. Então, assim, aí você já está viciado no poder. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí você já passou a fronteira. Porque, assim, quando a gente está fazendo tudo pelo prazer de estar fazendo, de estar discutindo, de... Sabe? Agora, quando você está dominando as pessoas, não é legal. Então, assim, ela foi condenada há 50 anos, né? Uma das filhas legítimas do casal, que tinha direito às comidas e tudo. Eu acho, se não me engano, há 30. Mas teve uma cumplicidade ali. Você imagina, o homem foi morto com 30 tiros no assalto. Você já viu o ladrão ficar 30? Está perdendo tempo, né? Exatamente. Porque ele atira, 2, 3 tiros, já deu. 30 vezes. Isso é ódio. É. Aí já revela... Isso é disputa do território. Caramba. E não foi 30 de metralhadora. Porque se fosse... Não. Pá. 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 Isso não é um assalto. Isso é eliminar com ódio. Ódio que eu digo de... É... O território é meu, não é seu. E declaração? Teve declaração dela? O que ela fala? Ela se diz inocente até hoje. Até hoje? Mas você tem declaração... Você tem... É... Áudios. Você tem... Não foi condenada há 50 anos. É. Por nada. Né? Você tem áudios. Você tem mensagens. E... E pedindo... Ela já estava presa. Ela pegou uma presa que ia sair para levar uma mensagem para o filho, para o que o filho ia dizer. Isso tudo foi pego. E eu acho que ela tinha aquela coisa. Sou deputada. Ninguém me toca. E ela ficou muito tempo no plenário. Já com o escândalo todo. Imunidade, né? E ela ficou muito tempo ali. Ela tinha certeza da impunidade. Eu acho que ela tinha. Eu também acho. Para fazer isso do jeito que fez. Porque 30 tiros. Execução com ódio. Entendeu? E o cara já tinha dado entrada no Anderson três vezes no hospital com sinais de envenenamento. Mas ninguém se tocou. Quando ele morreu, foram realmente vendo o corpo. Eles estavam tentando matar o tempo todo. Agora, o bicho era forte, né? Porque você há de convir que ali era uma disputa... Pô. Complicada. Entendi. Então, assim, acho que foi feito justiça. Sinceramente, acho que foi. Também acho. Enquanto... Ela nega. Ela nega. Mas todo mundo nega, né? Claro. Por exemplo, Guilherme de Padua negava que tinha matado... Foi até. A própria Paula Tomás, na época... Foi no velório, não foi? Foi. A própria Paula Tomás dizia abertamente também. Tipo assim, nunca fui lá. Entendeu? Então, assim, a cara de pau dos psicopatas para mentir é incalculável. E tem uma coisa no Brasil que a lei permite a mentira no Brasil. Então, você pode não produzir provas contra você. Então, se você vai a júri popular, o que você faz? Você vai montando uma série de histórias. Aqui, pegar bem para o público, você conta aquela. Porque se é júri... E não é penalizado, né? Não. Nos Estados Unidos, não. Se você mente e é detectado que mentiu, agrava a pena. A gente, não. Deveria ser isso, né? Quantas pessoas no Brasil a gente vê, políticos e tal, nem se conta, né? Tá contando aquela mentira absurda e a gente, tipo assim, mas ele tem o direito de mentir. Puts. É complicado isso, né? E o... E o detector de mentira, que nem se usa mais, não detecta nada. Não, não. Detecta a ansiedade, né? É. Que aí o cara que é bom... Se o cara é mau, mau, ele nem a ansiedade tem. Ele nem a ansiedade tem, né? Mas o caso do Guilherme de Paulo, que morreu agora, né? Eu vi o Gasola falando assim, cara, é a justiça divina, né? Porque ele saiu muito antes, né? E tudo, achando que tinha se dado bem, né? Não. A própria estrutura que fez, né? Você vê, ele vai pra uma igreja, ele se torna diretor de marketing de uma igreja. Aí depois ele quer mais poder, né? E ele quer ser pastor. Como já tava pegando o mal pra igreja, essa ascensão meteórica dele, aí a igreja vai, abre uma filial com outro nome pra dar pra ele. Eu tenho minhas dúvidas se ele também não fez algum tipo de chantagem com os líderes dessa igreja. Faz sentido também, pode dizer. Ele era um cara capaz de qualquer coisa. Total. Então, assim, não vou dizer que foi tarde ou foi cedo, mas eu acho que, assim, ele achou que essa história ia morrer com o tempo. É. E quando veio o Pacto Brutal, que aliás é excelente, né? Excelente, né? A Tati foi maravilhosa mesmo, a Tati e Issa, né? Pra quem não viu, ela tá lá, a doutora também. Todas as pessoas que participaram de alguma maneira, né? Pra esclarecer essa história, assim, que em princípio ficou como um romance mal sucedido. Exato. E não tinha nada disso. E é mentira, né? Ele contou mais de 20 versões até pegar essa. Ah, é? Ele foi defender a filha. Teve outras versões? Não, e tem coisas tão absurdas, porque, assim, a Dani foi morta dentro do carro. É. Isso é fato. E aí ele diz que não, que ela saiu andando e que aí ela tentou, a Paula tentou apunhalar e ele foi segurar uma, foi segurar outra. Só que tem, que quando você vai ver, por isso que eu tô dizendo, o exame de corpo de delito conta a versão da vítima. Claro. A gente tem que ser muito objetivo com isso. Ela, na época, tinha um tênizinho riboque, que eu me lembro muito bem de caninho, assim, né? O tênis só tá, só tinha lama, tá? Ou poeira, aquela lama, no calcanhar. O que que significa isso? Tirou do carro e foi arrastando pelo calcanhar. Não tinha na parte de frente. Olha só. Ela saiu morta já dali. Ah, é? Veio arrastando, claro. Sim, quando eu vou arrastando, você pega aquilo. É. No calcanhar. E eles foram contando versões. Versões e versões, entendeu? E assim, ali teve um anjo, né? Que foi aquele advogado que viu o casal. Porque dali, eles já tinham passado no Hortifruti, que tinha lá no Rio, perto do Taicon, que hoje nem tem mais. E eles tinham pego sacos, aqueles sacos imensos de laranja. Que eles iam esquartejar o corpo e distribuir pelo Rio de Janeiro, porque ficaria como o ataque de um fã doido, entendeu? Quando o cara passou e viu, eles saíram. Então, premeditado, graus de... A placa, você sai de casa, trocando a placa do seu carro, botando um... Como isso foi uma coisa que aconteceu, uma briga das duas. A pessoa estava desacordada. Não, brutal. E tinha uma coisa ali de magia negra que nunca se tocou nisso, porque só ia piorar o processo andar. Foi tão difícil o processo andar. Se tivesse... É, porque aí você ia criar coisas e o objetivo era provar. Ah, entendi. Então, tem coisas na justiça... Mas teve mesmo, não é... Sim, porque as estocadas eram para tirar o coração. Caramba. Que isso ia ser oferecido em rituais de magia negra. Tanto que você vê que ela saiu já morta, porque na hora que você faz isso para carregar uma pessoa, a blusa sobe. É. Então, as estocadas não correspondiam. Ah, entendi. A blusa, as estocadas estavam em níveis diferentes. Entendeu? Entendi. Porque aquilo ia ser tirado. Como esse cara passou e viu, eles tiveram que sair correndo. Esse cara, então, foi o ponto determinante. Ele já faleceu, o advogado. Foi. Ele não era... Ele era de São Paulo. Foi visitar a filha no Rio, num condomínio que hoje é o Rio Mar, que era um deserto aquilo. E quando ele passou, ele viu aquele farol aceso, porque o farol tinha que iluminar ali a estrutura. E o terreno estava todo aberto para se fazer o ritual ali. Numa árvore, tinha que ser a lua tal, estava tudo combinado. Quando ele passou, ele voltou em casa, na casa da filha, chamou o zelador do condomínio. Falou, fulano, vamos ali comigo, não sei o que. E o fulano falou, tá, vamos chamar a polícia, porque andou tendo uns assaltos aqui. Quando foi, ele passa e olha bem, tanto que ele vê a Paula. E a fisionomia. E a Paula dizia, nunca estive lá. Ele falou, não, você esteve, porque eu vi. E aí, na época, não tinha aqui no Brasil um teste para você comprovar que aquela silhueta correspondia à que ele descrevia. Ele descreveu direitinho no retrato falado. Porque aí, Ana Paula, sim. E aí, foi trazer da Alemanha para fazer o teste de luminosidade. Porque eles diziam, não, mas o farol estava aceso e eles não enxergavam. Impossível, ele enxergava. Fizeram. E constatou. E até hoje ela nega o que esteve lá. É mesmo? Nega. Até hoje? Até hoje. E não precisa mais. Isso faz parte de contar a história para ela mesmo. Mas ali, o negócio foi uma briga entre os dois. Porque ele, rapidamente, quando foi pego, ele pega o telefone e ligou para a mulher, para a Paula, falando assim, Não, olha, já descobriu, mas pode deixar, eu vou assumir tudo, eu vou assumir tudo. O que é que ele está dizendo? Ele ali foi muito mais esperto. O policial estava com coisa, ela esteve lá, porque ele está puxando a culpa para ele. Claro, claro. Ela também, não é florzinha, falou assim, ah, você vai me ferrar? Eu te ferro primeiro, eu nunca estive lá. Aê, meu filho. Você mereceu, né? Olha, tem um ditado em Minas que diz que as bestas andam aos pares. Meu Deus, que... Eu não poderia concordar mais do que isso. Olha, e eu acho que faz sentido. Você vê, tem uns casais que são malucos e eles se completam mesmo nessa loucura, né? O Ted Bundy, né? Ele tinha com a mulher, eles estupraram a irmã dela. Mas, tipo, umas coisas, assim, que realmente tem que ter algum grau de perversidade indiferente. Mas, do ritual, eu não sabia que tinha sido comprovado. Achei que eles tinham contado uma versão, era uma coisa perdida e tão existindo. O coração é a coisa mais ritualizada para a magia negra. Com certeza. Não deu tempo de tirar. Meu Deus. Mas estava exposto, né? É. E é bom porque... E o punhal, né? Não foi tesoura, foi punhal. Que o punhal também é outra coisa que fala... É, punhal é uma coisa simbólica. E a geração de agora não lembra, porque faz muito tempo, né? Não, não lembro. E todo mundo... E quem lembrava... São 30 anos. 30 anos. Faz agora. O Paquito, por exemplo, tem 21. Faz agora, dia 28 de dezembro, que foi às vésperas do Réveillon, né? E as gerações... Mesmo a geração da época, todo mundo ficou com aquela coisa. Não, mas eles se apaixonaram e não sei o quê. Mas como é que um casal apaixonado, que ele disse que ela se apaixonou por ele... Não vai a um motel? Porque naquela época tinha muito motel, né? Que deu uma entrada e saída de um motel, um ticket de alguma coisa. Ninguém nunca viu esse casal? Porque era uma forma... O Gasola teve aqui. Ele falou que era uma forma de atenuar a pena, né? Claro. O crime passional. Sim, ele foi defender a mulher que estava grávida. E não é. Entendeu? Você vê o grau de maldade, né? Você vê. Então, eu acho o seguinte, eu acho que não foi por acaso. Ele achou que aquilo já estava morto. Veio o documentário e foi um sucesso e a gente nem esperava porque é o HBO fechado. E eu me lembro que eu falei assim, Glória, esse troço vai explodir que nem tropa de elite. Ela falou, não, Aninha, não tem como. E de repente, a gente, uma semana lançada, estavam vendendo já cópia. É mesmo? No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, banca de... Caramba. Aí ela, que boquinha. Eu falei pra vocês, esse negócio vai explodir. Independente de ser em canal fechado. E eu acho que ele não suportou, porque aí começaram a questionar a igreja. Ele tinha toda uma versão montadinha, agora sou homem de Deus. Aí descobriram que ele era pastor de uma filial que era da própria igreja. Então revelou. Aí é uma coisa muito doida, né? Porque assim, não sei se você viu o pastor dando a notícia. Vica! Ele morreu, ele rindo. Agorinha, agorinha. Aí eu fiquei assim, cara, esse cara devia, de alguma maneira, ter sido... Não sei. Aí fica a imaginação, mas dizem que aquele pastor fala sorrindo assim. Eu também rio bastante, mas... Mas daquele jeito, né? Você quando dá a notícia da morte de alguém que lhe é caro... É. Cara, você... Você tá chorando, você tá triste. Não sei se chora, mas você... É. Não daquele jeito, né? Não sei. Mas, assim, eu acho que psicopata tem uma fúria, né? Eu acho que o ódio dele foi ser escancarado e todas as versões dele... Caindo por terra. Caindo por terra. É, porque ele devia estar contando uma versãozinha na igreja que há... Sempre. Ele era perseguido. É, exatamente. Ele se achava perseguido. Porque a coisa vai ficando tão no passado... Uma vez a mulher dele atual... Porque assim, ele casou depois com outra Paula e botou o sobrenome Tomás. Para. Tô falando. E mandou o convite de casamento para a glória. A segunda. Cara. Esta. Que nível de... Aí, essa não aguentou, né? E ele foi para essa outra. Essa outra, fazer... Eu e a Alex, a gente faz... De vez em quando fazia live sempre segunda-feira, 19h30. Ela invadiu uma live. Nossa. E ficava assim... Esta mulher fez um livro sobre meu marido para ficar rica. Imagina. Mente perigosa tem tantos casos. Ela achar que eu faria um livro em homenagem, em ódio ao marido dela. Jamais. É, história. Jamais. E depois que ele morreu, ela pegou um cara, um personagem, vestiu e começou a falar como se fosse ele, para dizer o que tinha acontecido, como ele foi perseguido, que tinha uns carros que ficavam na porta, ameaçando ele de morte. Olha o nível de... Isso não é... Como chama isso? Quando cria essas fantasias? Mitomania? Mitomaníaca? Não. Eu não sei. Dela eu não conheço nada. Não, mas existem essas pessoas, né? Que criam essa coisa na cabeça. Eu não sei o nível dela, não sei se ela de fato acreditou nele, não sei. Existem pessoas que acreditam, né? Existem mulheres que formam um casal perfeito com o psicopata. Não sei, não quero julgá-la. Mas eu deixo o público que certamente eu jamais escreveria um livro sobre o marido dela. Com certeza. Fala, Lênis. Jamais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho